A REAGRO marcou minha história pelo conhecimento que ela me trouxe, de forma didática e prática, através de professores qualificados e uma equipe técnica que tem uma lida no campo e no dia a dia de propriedades. Isso é algo fundamental, no meu ver, do que trouxe após. Ela trouxe o que o campo realmente tem de problema. Então, ela mostra tanto as soluções de problemas de culturas diferentes, como feijão, sorgo e até mesmo do soja e do milho. E também ela nos apresenta uma forma de ver diferentes problemas que, às vezes, não acontecem na nossa propriedade ou que, às vezes, a gente acaba nem enxergando que existem. Outra coisa que eu achei fundamental para o nosso desenvolvimento na pós foi o contato com pessoas do resto do país, onde os demais alunos, às vezes, trazem as suas próprias experiências e tiram as suas próprias dúvidas, a quais, às vezes, a gente não sabe, mas são as nossas próprias dúvidas também. Então, eu acredito que, nesse conhecimento prático junto do teórico, a REAGRO marcou na minha história. Legenda Adriana Zanotto